Olá pessoal, aqui é Felipe do canal TV Coruja, sejam todos bem-vindos. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pelos mais de 2 mil inscritos. Gostaria também de agradecer a você que depositou a sua confiança e se inscreveu no meu canal. Nesse vídeo eu vou estar mostrando a vocês como assistir mais canais na sua residência sem precisar de antena externa, só precisando ter internet na sua casa. É mesmo, é? Vamos começar após a vinheta, vamos lá? Primeira coisa que você deve fazer, começando nessa tela aqui, você vai em canais. Depois disso você vai em pesquisar canais. Nessa tela agora você vai escrever o nome, esse seguinte nome aqui. P, L, U, T, O. Ele é totalmente grátis. Depois disso é só você adicionar o canal. Ele está fazendo aqui a instalação, dá ok e pronto. Ele já foi instalado. Depois disso é só você clicar no botão canais no controle remoto e ir passando pelos canais. Eu não quero deixar muito tempo para não ter nenhum problema com direitos autorais. Mas bem pessoal, é isso aí. Agora é só se divertir e aqui vai passar a grade com o conteúdo dos canais. Bem, eu espero ter ajudado vocês com esse pequeno vídeo. Peço a vocês que não se esqueçam de inscrever e ativar o sininho. Até a próxima videoaula pessoal. Tchau, tchau.